Levante a voz Não se deixe iludir por depoimentos que não correspondem com a verdade Nós estamos fazendo São João muito correto Talvez o mais correto de toda a história Até porque recorremos a orientação do Ministério Público As nossas banderolas, Léo, vão custar menos do que as banderolas do governo passado As nossas banheiros químicos vão custar 40 reais por unidade dia menor do que o governo passado As nossas bandas, todas foram contratadas diretamente sem intermediários Para que o intermediário não fique com os recursos do município As nossas bandas locais, fizemos um credenciamento E as bandas locais se credenciaram Isso orientado também pelo Ministério Público local Um procedimento novo na nossa cidade Cumprindo integralmente a nossa legislação Ontem, graças a Deus, eu estive em Salvador E conseguimos que o governo do estado Assumisse a responsabilidade de pagar 220 mil reais de atração E ainda contribuir com mais 100 mil reais Então quero aqui agradecer publicamente a sensibilidade do governador Rui Costa Que me atendeu meio dia por telefone E aí determinou que a Secretaria de Turismo pudesse contribuir com o São João de Santo Antônio Então com quanto ao todo o prefeito? O estado se comprometeu a entrar com 320 mil reais 320 mil 320 mil reais não é um aporte significativo Talvez o maior aporte do governo do estado tenha entrado para colaborar E essa outra polêmica Não sei nem se é polêmica Até porque faz parte do papel da oposição De que se vai gastar 7 milhões Ou 9 milhões, 8 milhões Não sei quanto é que disseram aí Só de estrutura de alistação que nós fizemos Isso não tem nenhum fundamento Isso é soltar a verdade com o povo da nossa cidade O povo merece respeito E merece que a classe política e a imprensa Dê as informações precisas na população O povo merece ser tratado Agora mais ou menos quando, prefeito? Já que o senhor tocou nessa questão Nós teremos uma ideia assim do valor de fato gasto com o São João Olha, Léo, nós vamos gastar aí no São João em torno Em todo o São João Com todas as atrações locais Nós vamos prestigiar muito as bandas locais nesse São João, Léo Muito Nós vamos dobrar a participação das bandas locais no palco principal Nós vamos pagar dignamente as bandas locais Eu quero ver se consigo pagar antecipadamente, inclusive 50% das bandas locais hoje ou amanhã Para evitar a humilhação que era do passado E tinha bandas que recebiam 500 reais, Léo Que implorava para tocar no São João E depois ficava demorando aí Dias e meses Tentando receber o dinheiro da prefeitura Míseros 500 reais Às vezes acontecia isso É depoimento dos músicos da cidade Que eram tratados como um banda chulas Então no meu governo isso não vai acontecer Nós fizemos um credenciamento E vamos tratar todas por igual Fizemos e vamos pagar aí, se eu não me engano Em torno de 10 mil reais Para as bandas locais Um preço padrão Fruto desse credenciamento Nós fizemos um credenciamento das barracas, Léo E fizemos um sorteio público Para não discriminar ninguém Até porque eu entendo que eu sou prefeito De toda a Sra. Doutor Jesus Independente de quem tenha votado em mim ou não Então essa é a nossa orientação À administração E eu creio que nós vamos gastar Em torno de São João e de São Doutor Jesus Isso com as bandas locais As grandes atrações A estrutura Tudo Eu acho que a gente não vai chegar aí Estou chutando Não tenho esse valor preciso A 4 milhões e meio Então já se gastou muito mais Num passado O valor que está no diário oficial É uma estimativa e para um período maior, né? É, o que está no diário É uma licitação que nós fizemos para um ano Então se daqui a A Na frente nós precisamos fazer isso Para o mandioca Eu não vou precisar mais licitar A gente já usa essa ata Se nós vamos fazer um Natal Luiz Em dezembro A gente não vai precisar licitar Porque já tem essa ata Se eu for precisar fazer outro São João No ano que vem Eu vou usar essa ata Então Eu fico muito triste Quando eu vejo A gente buscando fazer a festa Com zelo Aos recursos Da população Seguindo Dentro do possível A orientação do Ministério Público É uma recomendação nossa Vamos fazer uma grande festa Não vai ter nenhum tipo De questionamento judicial O questionamento que vier Nós vamos derrubar Porque vai vir sem fundamento Porque o nosso governo É um governo Sério E algumas pessoas Querer usar os veículos De comunicação Para tentar Enganar a população O povo Eu tenho certeza Que vê a diferença A população está acompanhando A seriedade do nosso governo Tanto que a gente tem Trabalhado em tão pouco tempo Em menos de seis meses De gestão E a gente Vai dar a resposta Do jeito que a gente está dando Com o trabalho Todos os dias De todos os pontos De Santo Antônio de Jesus E a população Pode ter a certeza De não fazer Uma grande festa Economizando ao máximo Para que a gente Tenha fôlego E ao contrário Do que alguns acham Alguns tossem Para que a gente Perca o fôlego Alguns dizem Que tossem contra o governo Diziam que quando chegar em junho Eu já estava cansado Com a língua No lado de fora Porque nós imprimimos Um ritmo muito forte De trabalho Nesses cinco meses E meio de governo Então eu quero dizer A população E aqueles que tossem contra Que podem ficar tranquilos Porque depois de São João Aliás dentro do São João Porque a gente vai entregar A obra hoje Mais de meio milhão O povo de zona rural Então vai passar o São João Vamos pagar A todos Do São João Dentro do Uma grande parte 50% antes Os outros 50% Logo depois Que é assim que Orienta Os órgãos de controle E depois Que nós pagarmos 100% do São João Porque o recurso está separado Para pagar 100% do São João Nós vamos voltar A imprimir Um ritmo ainda mais forte De trabalho E de ações Porque estamos Nos organizando para isso Estamos economizando Estamos cortando Da carne Acabando com os apadrinhamentos Acabando com os Peduricalhos Para que a gente Possa ter recurso Para continuar trabalhando No mesmo ritmo Que nós conversamos Porque o povo São Antônio de Jesus Precisa De um governo Que trabalhe dessa forma Com seriedade E nós vamos continuar Trabalhando com seriedade Então muito obrigado Por esse passo Obrigado A Cuiuba E a pessoa Que eu acompanho Nesse momento O nosso amigo Ari Obrigado Pelo espaço Por ter servido Esse espaço Para mim E obrigado A você Obrigado Ao povo Que tem nos ajudado A fazer Um grande festa Aos nossos colaboradores Do município Ao povo em geral E com fé em Jesus Nós estaremos juntos Nessa festa De São João De Santo Antônio de Jesus E nos próximos dias Forte abraço Léo Que Deus abençoe Muito obrigado Levante a voz